Um hospital de campanha do Exército Brasileiro para atender pacientes Covid começou a ser montado na Zona Sul de Porto Alegre, em um espaço anexo ao Hospital Restinga. A estrutura funcionou nos últimos três meses em Manaus e se instala agora no Rio Grande do Sul a pedido do Governo do Estado. O governador Eduardo Leite encaminhou um ofício, ofício esse em que nós solicitávamos ao Exército a parceria, o pedido e o atendimento de que o Rio Grande do Sul passaria a contar com o Hospital de Campanha. Diferente de outros hospitais de campanha, o do Exército oferece uma unidade de terapia intensiva. O Hospital de Campanha do Exército é único, a estrutura é única. É diferente de outros hospitais de campanha. Ele é preparado realmente para o combate. É diferente do que a gente ouve falar das outras unidades. O módulo instalado em Porto Alegre vai contar com oito leitos de UTI e doze leitos clínicos. Os leitos clínicos e os leitos de UTI deste Hospital de Campanha poderão funcionar a partir da colocação de profissionais, que é a contrapartida do município de Porto Alegre. Música Música